Ora acerta a FAPTUR com a Betel Telefones, promoção amigo do peito aqui. Abra o seu coração, amigo do peito, Telesp Digital, promoção na Betel. É amigo do peito, o que é amigo do peito, Paulo? Amigo do peito é o seguinte, você tem uma linha de celular, você apresenta um colega, apresenta aquele amigo, esse amigo pode ser primo, pode ser irmão, pode ser mãe, e pode ser você mesmo, pode ser você mesmo. Você vai ter, quem apresentar vai ter 37, é uma assinatura de graça, e o amigo que ele apresentar vai ter o que? A linha totalmente graça. Só vai comprar um aparelho, que eu vou dar um exemplo desse aqui. Um aparelho que é o Samsung 411, com 100 memórias alfanuméricas, ele tem 20 memórias de discagem de voz, você fala, fala a segunda vez, liga para a Betel, ele liga automaticamente. Bateria com duração de 40 horas, veja bem, um manual de 60, eu estou dando o de Sanne by 40, já é muita coisa. E um aparelho com VibraCol, 3 parcelas de R$355,00. 3 de? De R$359,00. Tem o Samsung 210, que essa semana eu vou tentar montar para você um kit especial, ou com mais uma capa, ou com mais um plug, ou com mais uma bateria, que é um aparelho com muita procura, tá? E tem o Startup, também digital. E tem o Qualcomm, que foi quem criou tudo isso do sistema CDMA. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábado, das 9h às 17h, domingo, com horário de shopping, no Shopping Jardim Sul, Loja Ibirapuera. 5499733. Moema? 5758444. No tatuapé? 66714333. No Shopping Jardim Sul? Horário de shopping, 8446660. Freguesia do O? 8766699. E Jundiaí? 73964746. Betel.